E se existisse um aplicativo que você escrevesse uma cifra de uma música que você quer tocar E quando você apertasse play ele tocasse essa música Com bateria, com baixo e com acompanhamento de harmonia Pois é, esse aplicativo existe Meu nome é Samuel Santana e você está no canal Como Eu Faço Bom, o nome do aplicativo é Ireal Pro e não, ele não é gratuito e é caríssimo na verdade Mas tem para Android e para iOS Mas vamos deixar de enrolação e vamos abrir esse aplicativo e ver o que é que ele tem de interessante Vamos aqui criar um projeto novo Mas vamos criar um projeto em branco E aí eu vou sempre colocar quatro espaços e fechar um compasso Para fechar um compasso é só apertar nesse tracinho aqui Aí eu dou mais quatro e aperto e vou fechando os compassos Porque eu vou fazer uma sequência de acordes de apenas quatro compassos Que vai ser dessa nossa música Agora vamos colocar os acordes Vamos colocar um Dó maior no primeiro compasso No segundo a gente vai colocar um Sol maior Mas dessa vez vamos colocar ele com baixo de Si Então é só clicar aqui embaixo e tem um botão com nome E aí a gente escolhe aqui, ó Com baixo, barra, Si E vamos colocar também aqui um Lá menor Mas vamos colocar um Lá menor com sétima Tá vendo? Tracinho 7 Que fica Lá menor com sétima E por último vamos colocar um Fá E apertar em OK Pronto Feito isso, salvou Se a gente voltar A gente vai ter a nossa música pronto E se der um Play A gente vai ouvir Pronto Se você olhar bem Você vai ver que aqui a gente pode mexer em algumas coisas Como por exemplo Aumentar ou diminuir a velocidade No BPM A gente também pode fazer isso com o Tep Tempo Clicando aqui Ou simplesmente apertando A gente também pode ver a quantidade de repetições Que a gente quer que ele faça Mudar o tom Onde eu posso escolher qualquer outro tom Ele já vai mudar automaticamente Posso colocar aqui em Lá maior E vai dar tudo certo Ou deixar no tom padrão Que é o que a gente começou a fazer Que é do maior Também é possível aumentar o volume dos instrumentos Como o do baixo Da bateria E assim por diante Mexer um pouco com o reverb que ele tem Mas o melhor de tudo mesmo É você poder escolher o ritmo Isso mesmo galerinha Escolher o ritmo que você quer Então aqui a gente tem Time Jazz Então vamos aqui procurar em Pop Tem várias alternativas E eu vou estar escolhendo esse Rock É? É Por que não? Vamos ouvir? Muito bom hein? Isso aí já vale seu like Agora vamos fazer umas pequenas edições Vamos por exemplo acrescentar um Dó maior nesse final Para ele tocar Quando terminar o loop E ele fazer um último Dó maior E vamos também aproveitar E editar os Estilo E ritmo Título Tudo A gente clica nesse Izinho que tem aqui em cima Aí vamos começar pelo título A gente pode colocar o nome da nossa canção O nome da música Que você está cifrando Vou estar colocando aqui Como eu faço Clicando em ok Já ficou lá Vamos colocar aqui Compositor Vou estar colocando meu nome Samuel Santanda Só coloca o nome do compositor De verdade Sua canção Vamos aqui em estilo E vamos escolher aqui Pop Rock Que é o estilo que a gente está fazendo Salvou E pronto Está alterada a sua canção Aqui se vê que algo deu errado Se você prestar atenção Ele toca a última nota Depois que acaba Então para isso A gente vai clicar em editar Novamente Vamos corrigir isso Vai lá no compasso Que a gente quer Que encerre a canção E vamos clicar nesse End Não é obrigatório Mas você pode Antes do end Colocar uma barra dupla Para que ele faça uma virada Antes de ir E no final Colocar A barra de compasso De final Que é essa aqui Que ela tem uma barra Mais fina E uma maior Ah Samuel E se eu quiser alterar um acorde E colocar mais nota Eu posso? Pode sim Você pode colocar mais de um acorde Num compasso Por exemplo Depois desse lá menor Eu quero colocar um sol Então eu vou aqui nesse espaço E clico um sol maior Feito isso Só salvar Está alterada a minha canção Antes de ouvir Vou estar selecionando Outro estilo Vou estar colocando esse sol E vamos ouvir Como eu estou gravando A tela do celular E reproduzindo ao mesmo tempo Vocês viram que ficou travando Mas eu vou estar aqui Selecionando o Reg E vamos ouvir Para ver como fica Muito bom Agora imagine você fazer isso aí E compartilhar para seu amigo De repente Compartilhar com a sua banda Ou com um grupo Que você toca Você pode compartilhar ele Em vários formatos Como o próprio Real Pro Como um PDF Como uma imagem E assim por diante E é claro Você também pode compartilhar Com um arquivo de áudio E aqui é onde começa A ficar interessante Wave AAC E MIDI Vamos exportar com o MIDI Vou colocar lá Na minha parte De downloads Tá Samuel Muito legal E tal Mas e se eu quiser abrir Isso dentro da minha DAW Se eu quiser abrir dentro do FL Studio Por exemplo Eu posso? Pode sim Vou abrir dentro do próprio FL Studio Mobile E você vai ver aqui agora É só abrir como qualquer outro Arquivo de MIDI E você tem tudo bonitinho Aqui para usar E você tem tudo that Vamos lá Bom, daí pra frente o céu é o limite A mixagem que você vai fazer Você vai escolher o sample que você quiser O loop que você quiser E complementar com a sua música, com a sua canção E esse é o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Curta, comente e compartilhe E é nóis, valeu, até a próxima Obrigado